Junho de 1957, o Jornal Local traz a notícia em primeira página. A primeira traga começa a operar. O projeto, transpor os 18 quilômetros do rio Piuí, foi construído para evitar que a cidade de Capitólio desaparecesse do mapa. É verdade que morreram muitos peixes aqui. Morreu peixe demais aqui, morreu toneladas de peixe. Você vai ver o que fizeram com o rio Piuí. Subia para a bacia do Grande, foi desviado para a bacia do rio São Francisco. Foi a primeira transposição de um rio feito no Brasil. Acabou-se com o pântano do Cururu. Houve o desvio de mais de 22 nascentes para a bacia do São Francisco, para o rio São Francisco. Uns dizem que foi para o bem, outros dizem que o impacto ecológico se ecoa até hoje. Acompanhe o vídeo que você vai entender. E no final eu vou tecer os detalhes maiores, dizer minha opinião, eu quero saber da sua. Acompanhe. Uma grande intervenção de ser humano no São Francisco foi a alteração do curso do rio Piuí, que era afluente do rio Grande, que foi migrado para o rio São Francisco. Um dos primeiros casos de transposição de rios do Brasil. Então nós vivemos isso aí na década de 50, na década de 60. Então o rio Piuí deixou de ser afluente do rio Grande e tornou-se afluente de São Francisco. Final da década de 50. Por causa da construção de uma barragem, o rio Piuí, que corria para o Rio Grande, passa para a bacia do São Francisco. No antigo leito do rio e suas lagoas marginais, pastagens, agricultura e árvores frutíferas que atraem uma fauna variada. Pelo novo leito, Piuí leva esgoto e terra até o São Francisco. O rio da integração nacional, como o Velho Chico é conhecido, tem 2.700 quilômetros de extensão e cruza por cinco estados brasileiros até lançar suas águas ao mar em Penedo, Alagoas. Mas até hoje ninguém havia investigado um fato ocorrido no final dos anos 50 que está completamente ligado ao futuro do Velho Chico, a transposição do rio Piuí. Junho de 1957, o Jornal Local traz a notícia em primeira página. A primeira traga começa a operar. O projeto, transpor os 18 quilômetros do rio Piuí, da bacia do Rio Grande, para o São Francisco. A transposição é consequência da construção da barragem de Furnas, no Rio Grande, e garantiria energia elétrica para boa parte do estado de Minas. Esta linha de 700 metros de extensão é como o fio da meada que ajuda a explicar o começo da transposição. Antes desse dique ser construído, o Piuí vinha naquele sentido e, mais adiante, desaguava no rio Sapucaí, que fazia parte, portanto, da bacia do Rio Grande. A obra foi como um divisor de águas, que fez com que o Piuí passasse a pertencer a uma outra bacia, no caso, a do rio São Francisco. O dique tem um desnível de 25 metros, o equivalente a um prédio de oito andares. Foi construído para evitar que a cidade de Capitólio desaparecesse do mapa. Até as primeiras dragas chegarem na década de 60, para cumprir um ambicioso projeto de transposição do rio Piuí, em pouco tempo, a ação de homens e máquinas produziu uma agressão até hoje difícil de ser avaliada. No meio do pântano, surgiu um canal de 18 quilômetros de extensão. Nas margens, barrancos de até 10 metros de altura. Estes são os resultados mais evidentes de um projeto que, no papel, não levou em conta o impacto que uma obra como essa poderia provocar no meio ambiente. A transposição do rio Piuí para a bacia do rio São Francisco, essa transposição trouxe toda a fauna ou parte da fauna do Rio Grande para dentro da bacia do rio São Francisco. Uma é o Lepurinus octofaciatus, ele é conhecido como ferreirinha. Esse peixe jamais tinha sido encontrado aqui na bacia do São Francisco. Pela primeira vez está sendo coletado e mostrado para a comunidade científica, inclusive. A maior alteração foi a drenagem do pântano, por onde corria o leito do Piuí com as suas lagoas marginais. A construção de um canal alterou o curso do Piuí. Hoje, suas águas poluídas e barrentas correm por outro córrego, até chegar aqui, na margem direita do São Francisco. Uma grande intervenção de ser humano no São Francisco foi a alteração do curso do rio Piuí, que era a fluente do Rio Grande, que foi migrado para o rio São Francisco, um dos primeiros casos de transposição de rios do Brasil. Então, nós vivemos isso aí na década de 50, na década de 60. Então, o rio Piuí deixou de ser fluente do Rio Grande e tornou-se fluente de São Francisco. Qual que é o impacto disso? Bom, existiu um pântano aqui na região da água limpa, na região da Paciência. E esse pântano existia porque o rio Piuí praticamente subia a serra para desaguar no Rio Grande. Então, como ele não tinha força, ele expandia suas margens para as laterais, formando um pantanal, que a gente chamava de pântano do Cururu. Aí, nesse pântano, tinha muita pesca, muito mais pesca do que no rio São Francisco, propriamente dito, a economia de muitas famílias dependia desse tipo de exploração. Ali se pescava peixe, jacaré e inúmeras espécies de peixe. E quando faz a transposição, o rio São Francisco está a um nível abaixo do rio Piuí. Então, faz a drenagem do pântano, a água do pântano escorre pelo canal do rio Piuí, abre um canal do Ribeirão das Minhocas, ligando o rio Piuí ao rio São Francisco. Aí, as águas do rio Piuí deixam de seguir para o rio Grande e passam a seguir para o rio São Francisco. Isso aí trouxe umas consequências biológicas muito negativas. Por quê? Porque a biodiversidade de um rio é diferente da biodiversidade de outro rio. Então, quando você faz essa transposição, você migra espécies de peixes que não são daquele habitat para o outro. E aí, ocorre o quê? Uma disputa alimentar, corre o risco de se extinguir espécies, corre o risco de provocar mutações, enfim. E para impedir que o rio Piuí continuasse chegando ao rio Grande, construiu o Sudique de Capitólio, com o objetivo de separar as águas do rio Piuí com as águas do rio Grande, que formam hoje a represa de Furnos. E com essa transposição do rio, foi um maior crime ecológico, sem precedentes. Secou todos os alagadiços, prejudicou a fola e a fauna profundamente. Antes ele era vida, ele banhava toda a redondeza. Os alagadiços aqui eram o verdadeiro Pantanal de Minas Gerais. A obra aqui foi feita, primeiro a gente cortou para virar o rio Piuí para o São Francisco, porque foi barrado lá embaixo, fez o dique lá, barrou ele. O rio Piuí, em certo momento, ele descia para um lado, depois ele mudou de direção? Mudou de curso, voltou, agora ele está voltando. E para mudar esse curso do rio, o que foi feito? Afundaram de um lado? Afundamos, tinha um ribeirão que nascia ali perto do Pântano e descia para o rio São Francisco. Então a gente abriu esse ribeirão e depois soltou a água do rio Piuí para descer para o rio São Francisco. O porquê, a gente não sabe, não sabia. É verdade que morreram muitos peixes aqui? Morreu peixe demais aqui, morreu toneladas de peixe aqui. Por quê? Quando a gente cortou o rio, a gente cortou reto, tinha aquelas curvas de rio assim, a água esquentava, perdia o oxigênio da água, aí os peixes morriam. Você via os peixes assim, procurando o ar. Em 1963, o rio Piuí e mais 22 afluentes tiveram o curso mudado para o São Francisco. O Pantanal, de 25 mil hectares por onde corria o rio, ficou seco. O objetivo era evitar que a represa da usina de Funas inundasse a cidade de Capitólio, no sul de Minas, perto da nascente do velho Chico. O professor mostra as duas espécies que estão sumindo da cabeceira do São Francisco. O Piraio, o Pacamã, corre em risco de extinção. A presença de peixes de outras regiões, como Ferreirinha, indica o que há desequilíbrio ecológico. Houve uma fauna todinha do Alto Paraná, que foi para dentro do São Francisco, competindo com essas espécies e levando as espécies endêmicas em vias de extinção. O que vocês acharam? Qual é a sua opinião? Precisa sua atenção? Você viu o impacto que isso causou? Há bom para mais de 60 anos e até hoje a gente ainda tem algumas consequências. Uns dizem que foi para o bem porque foram mais de 18, 22 nascentes que foram para o Rio de São Francisco, aumentou-se o volume de água de São Francisco. Outros até hoje queixam que aonde era o Pantanal, hoje virou área de pastagem. É uma pena. Deixe a sua opinião, comente o que você acha, o que você acha. Se você sabia dessa história, se você conhecia. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, a sua opinião. Eu te convido a fazer uma visita à região de Pinhuí, Capitólio, e conhecer a nascente do Velho Chico. E vamos torcer para que corra tudo bem, nos dias vindouros, para que o nosso Rio continue com força, caminhando para o mar. Um abraço a todos. Se inscreva no canal se você gostou. Um abraço.